Hello! Estamos aqui para mais uma aula de inglês. Mentira, mentira! Eu sou o professor Rafa Jesus, professor de matemática aqui do Tá Lembrando. Porém, no quadro de hoje a gente sempre traz uma frase. Sim, eu além de professor, eu também sou coach, pessoal. Trabalho como mentor dos meus alunos e gosto de sexta-feira às 13h30 passar aqui no Tá Lembrando para deixar uma frase para que a gente possa fazer uma análise rápida, mas aí eu jogo a bomba para você, para que você possa pensar, para que você possa refletir. Então vamos nessa. Não importa o que você sabe, o que importa é o que faz com o que sabe. Olha que frase sensacional. Eu gosto de trabalhar isso com a ideia de conhecimento versus sabedoria. O que é conhecimento? É você ter acesso àquela informação, você sabe o que aquilo significa, mas o que é sabedoria? É você aplicar aquilo no seu dia a dia e colher frutos desse conhecimento. Vamos puxar a sarjinha para a matemática? Aqui no canal Tá Lembrando, a gente tem matemática. E quem me acompanha sabe que eu trabalho muito com o que é isso, o que eu sei disso. Outro dia mesmo um aluno me falou assim nos comentários, professor, essa ferramenta é poderosíssima, mas se eu perguntar o que é isso, responder, e ao perguntar o que eu sei disso, eu não souber responder, acabou. Exatamente aí que está. Às vezes você tem ferramentas na sua disposição, mas não sabe nem quando usar, nem como utilizar. Então não importa o que você sabe, e sim o que você faz com o que sabe. Como professor, várias vezes eu dou conselhos para os meus alunos, e eles falam, ai professor, isso eu já sei. Aí eu gosto de perguntar, mas você anda aplicando esse conhecimento? Aí o aluno fala, É, saber é uma coisa, aplicar é outra. Então fica mais uma frase para você pensar no seu dia a dia aí, tá? Se você realmente anda fazendo algo de bom com aquilo que você sabe. Se isso está te ajudando a alcançar resultados mais altos. E aqui, não está lembrando a maior parte dos alunos? Ou é vestibulando, ou é concurseiro, ou também são pais de alunos que me acompanham aqui. Então fica a dica, preste atenção e veja o que você anda. Aprendendo e o que você anda usando de todo esse conhecimento adquirido. Beijo do professor Rafa Jesus. Ah, calma, não vai embora não. Estava esquecendo. Aqui tem o meu Instagram, você pode me seguir lá no arroba, tá lembrando? Além das postagens, tem também os meus stories, tá? E seguinte, na descrição desse vídeo aqui embaixo, vão ter três links bacanas. Sim, três links. Um link para você conhecer a minha plataforma de estudos, o tá lembrando.com. Um link para você receber e-mails meus durante a semana para aumentar ainda mais o número de informações que eu posso te levar para te ajudar aí na contribuição do seu estudo. E mais um muito bacana, que é um link para você fazer parte do meu canal no Telegram, sim, onde eu posto conteúdo e você fica sabendo aí das minhas postagens, tá bom? Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito e, se você lembrou, tá lembrando? Tchau! Tchau! Tchau!